O que é o Senhor? Mas hoje nós te glorificamos, pois temos plena consciência que estamos na Tua presença. O Senhor tem falado conosco, tem nos dirigido, tem nos abençoado. Assim, o único e verdadeiro Deus, nós te glorificamos. Porque fora de Ti não há salvação. E nós sabemos em quem temos Cristo. E estamos certos de que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Assim, nesta manhã nós te glorificamos e te pedimos que a porção que o Senhor preparou para esse dia nos seja acrescentada. Estejamos ávidos, ó Deus, apercebidos e que assim nada escapa. Mas tudo o que foi dito a nós vem a se cumprir. O propósito que o Senhor tem conosco nesta geração é que nenhuma palavra caia por terra, Deus. Mas que em tudo tome o seu cumprimento. Assim, te suplicamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Básicas da Salvação, um tema que é intitulado um batismo em águas. Isso aí, bíblicamente, quando se estuda, Acundo, não se vê muitos problemas. Porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia traz solução. A Bíblia não traz complicações. Se você estudar, você vai descobrir as soluções. Porque o Espírito Santo, Ele vai falando com você. Mas só que tem pessoas que não aprenderam o que é a glória da Escritura. E o que é ser dirigido pelo Espírito. Pessoas que são dirigidas apenas por pastores. Não é o bastante. Para quem quer ter uma vida real, isso não é o bastante. Tipo aquelas pessoas que dizem assim, Meu pastor falou, está falado. Nós fomos no inferno. Então, não existe esse negócio de pastor falou, está falado. A Bíblia está aí, Jesus falou. Examinai as Escrituras. Mostra cuidar externelas. A vida eterna. E são elas, as Escrituras, que demitem este Filho. Amém? Então, esse papo de... O pastor falou, está falado. E o resultado? Nessa doutrina bíblica, até que se prove o contrário, os batismos, ou o batismo, nós não vemos, bíblicamente, complicações. Mas os púrbitos têm transformado isso no verdadeiro ritual de palhaçada. Por exemplo, nesse ministério, que vamos fazer há dez anos, já entrou muita gente aqui de Universal, que não sabia nem quantos livros compunham a Bíblia. Nem isso. Não sabia nem como a Bíblia se dividia a Antigo e Novo Testamento. Nem isso. Ao ser batizado sul, me batizei no Universal. Por que que se batizou? Não, me batizei porque falaram que eu tinha que fechar o meu corpo. Fechar o corpo. Isso é doutrina satânica. Isso é doutrina espírita, esse papo de fechar corpo. Então, você vê que a pessoa não tem nenhuma noção. Ela está cumprindo um ritual, vamos assim dizer, evangélico, mas que não tem aceitação. Por que que não tem aceitação? Porque todo o nosso culto tem que ser racional. Deus não aceita, não interessa o meu bom coração, não interessa a minha boa intenção, não interessa. Tem que ter razão. Consciência. Entendimento da atitude que se está fazendo. Se não houver essa compreensão, o meu culto, o meu tributo, a minha reverência, ela é inútil. Nós não vemos isso na Escritura? O tempo todo. Um dos grandes exemplos é com o manual, o pai de Sansão, que foi oferecer coisas para o Senhor sem saber que era o Senhor, achando que era apenas um anjo. Aí o Senhor, quando ele vai oferecer, o próprio Senhor diz para ele assim, não, se tu vai oferecer, oferece ao Senhor, sendo ele próprio o Senhor. Mas Manoá não está reconhecendo. Então, ele não aceita. Mas quando ele vai e coloca o holocausto sobre a pedra, aí o anjo puxa um cajado, toca na pedra, incendeia o holocausto, incendeia a pedra, entra no meio da chama e vai para o céu. Aí Manoá acordou, vou morrer vivo, eu vi Deus face a face. Aí o anjo se manifesta assim, não temos, tu não morrerás. Então, o nosso culto tem que ser racional. Paulo escreve em Romanos 12, não é? Não é isso? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos e sacrifícios. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto? Racional. Ele está apelando para o entendimento. Então, essas pessoas tipo universal, Ah, eu me batizei porque era para fechar o corpo. Fechar o corpo? De quê? Não só se for da H1N1, né? Só se for. Eu aconselho mais a não tomar vitamina C e outras coisas do que fazer batido para fechar o corpo. Resultado, outra coisa. Outra pessoa também, nessa Babilônia, prostituta espiritual, chamada universal. Uma delegada me acusou por isso, hein? Porque eu chamei a universal de prostituta. E agora, quando eu pegar o depoimento dela, que beleza. Mexe com Jesus e falei, meu que é bom. Então, essa Babilônia universal, outras pessoas também passaram por aqui. E por que que se batizou? Eu me batizei porque o projeto de pastor lá disse que quando a pessoa se batizasse, que o filho dela sairia das drogas. Quando ela se batizasse, o filho dela sairia das drogas. Ela foi e se batizou. Deu um mergulhinho na piscina. Tem sentido? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala que você faz uma ação dessa, do cumprimento do Evangelho, para salvar alguém? A Bíblia não diz nada disso. O seu batismo liberta alguém do vício? Não. O livro arbitra algo pessoal. Enfim. Mas, isso aqui é só um básico que a minha memória está recapitulando aqui de pessoas que sentaram nesse lugar e declararam essas coisas sem nenhum entendimento do que estavam fazendo. Ou seja, um batismo desse, se esse batismo, se esse batismo traz algum benefício, se o ato do batismo, segundo a Bíblia, trouxer algum benefício, esse benefício recairá sobre as pessoas que tiveram essa atitude? Nenhum. Aquela velha história, uma vez alguém perguntou, ah, pastor, o dízimo, ele é dízimo em qualquer lugar? Eu falei, não. Você tem o dízimo, entrega ele na Igreja Católica. Você entregou o dízimo? Não. Porque o dízimo tem que ser entregue a Deus. Você entregou no reino do diabo? Ah, mas eu entreguei na Assembleia de Deus. Está na política? Está. Então, você entregou para Deus? Não. Ah, eu entreguei o meu dízimo lá na Igreja Batista. Não entregou para Deus. Não entregou ele. Entregou. Então, o dízimo é dízimo em qualquer lugar? Não. Batismo é batismo de qualquer jeito? Deu mesmo? Não. Tem que ter compreensão, tem que ter entendimento. Afinal de contas, a Bíblia é um livro. Né? No livro, requer estudo, requer pesquisa. São certos, afinal de contas, nós não temos apenas um livro. Nós temos 66 reunidos ali para você desvendar os mistérios dele. Assim Deus traçou o projeto. Então, o batismo não é batismo de qualquer maneira. Assim como dizem, não é. Ah, eu tirei os meus 10%, pronto, eu já estou em dia com Deus. Depende aonde você entregou esses 10%. entregou aonde Deus mandou ou entregou aonde você quis? Não, entreguei ali na igreja mais perto da minha casa, sabe como é que é, né? Esse negócio de igreja perto de casa, uma desgraça. Tem uns folheiros que você pegava antigamente na cidade e dizia assim, procure uma igreja perto da sua casa, né? Tá, e agora? Cadê a igreja perto de casa? Onde que é que está? Não existe mais? As assembleias acabaram. Política entrou com tudo. As batistas nunca fizeram nenhuma diferença na sociedade. É um clubezinho social. Os metodistas, ah sim, ainda sobre os batismos, né? Batismo. Os presbiterianos, os metodistas, o que é que eles estão fazendo agora? Isso. Obrigado pela ajuda. Batizando criança. Criança? No ritual? Sem entendimento? Sem compreensão? Ué? Funciona? Não tem que não funcionar. Mas, hoje, os batistas também, tá irmão? Vou estar aqui para me esquecer. Pode ser que não sejam todos, mas, existe um mundo, uma boa ramificação dos batistas, que também, eu fiquei até impressionado com isso, estão batizando crianças. Eu falei, caramba, a queda não para, desceu a ladeira abaixo, porque, os batistas estão também batizando crianças. Não tem valor. Não é bíblico. Não é racional. é apenas um social, aquele ritual, aquelas cerimônias. Aí, veste a criança toda bonitinha, babadosinho. Aí, vai lá e chocalha água na cabeça da criança. São os verdadeiros palhaços. Hipócritas, mentirosos. E tem mais, sabe por que eu falo assim? Porque eles sabem da verdade. Antes não se fazia, por que agora isso está se fazendo? Mudou a Bíblia? Então, batismo, nós vamos seguir aí. Começa na página 18, que diz, introdução. O batismo em águas é a única ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Examinando as escrituras em várias passagens, nós temos até aqui compreendido que Jesus disse, pide por todo mundo pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito, tudo o que eu vos tenho dito e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outras passagens da Escritura também apoiam isso. Então, até que se prove o contrário, acredito que não será provado nunca. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho a mente sempre aberta. Estou sempre disposto a receber informação, mesmo sabendo que ela não virá. Para mim, nunca ninguém provará que o batismo não deva ser realizado. Mas, se alguém aparecer para provar, vamos examinar. Amém? A gente diz, ouvi tudo, entendi que é bom. Somos donos do conhecimento. Não, estamos aqui para aprender em todo o tempo. Então, mesmo eu deixando aberto o espaço, eu sei que ninguém vai provar isso contrário. Mas está aí aberto, quem sabe, né? Então, o batismo é uma ordenança. Isso seria algo que Jesus ordenou. Por quê? O que o batismo realiza? O batismo salva? Tem gente que pensa que é salva porque se batizou. Mas, pela Bíblia, pela Escritura, batismo não salva. Batismo impede que a pessoa seja possessa por demônio? Não, mas esta é a causa de muita gente se batizar, achar que está fechando o corpo e que vai impedir o demônio de entrar. Eu já conheci uma piada, uma piada dessas verdadeiras. Demônio, eu participo da ceia todo mês e eu sou batizado. E aí, partiu para cima do demônio. O demônio partiu para cima dele. Essas brigas são feias demais. normalmente o demônio está vencedor. Então, irmão, rituais bíblicos não é razão, não é lógica. A lógica é entendimento, compreensão. A ordenança está aí, mas o batismo te faz um homem mais forte espiritualmente? É o batismo que te capacita a entrar no reino de Deus? É o batismo que abre algum canal para que você se torne o templo do Espírito Santo? Ah, sim! Então, vão ter como falo nessa organização. Existe uma organização chamada Nova Vida. Eles montaram um ritual a respeito dessa história de batismo. E eu fico pensando como é que as pessoas podem aceitar certas coisas e os outros que vêm na sequência, mesmo tendo o bíblia na mão, continuam na mesma linha, uma após o outro correntinha para dentro da copa. A Nova Vida criou o seguinte ritual. Você tem que ser batizado nas águas, só então depois você é batizado no Espírito Santo para daí então falar língua estranha. Eles criaram essa regra e acabou. É assim. aí um dia um camarada está falando língua estranha, não, isso ainda é língua estranha, ele não é batizado. Quem foi que disse que por uma pessoa ter o Espírito Santo ela tem que ser batizada nas águas? Quem foi que disse que os dons do Espírito Santo necessitam que a pessoa passe pelas águas? se a Bíblia disser é, mas se a Bíblia não disser não é, é uma história. Nós não estamos aqui para seguir público, não estamos aqui para seguir homens, seja lá se é de Deus ou do diabo, não estamos aqui para isso, estamos aqui para seguir Bíblia. Regra, só quem pode ditar é a Bíblia, se a Bíblia não dita não existe. Então, não, tem que primeiro ser batizado nas águas para depois ser batizado no Espírito Santo para daí falar em língua estranha. Tá, abre a Bíblia e mostra essa regra. Ela existe? Não, então, quem criou é palhaço. Quem criou regra sem a Bíblia criar é palhaço. Doutrina da nova vida. O caos é demais. E você pensa que essas coisas aqui não destroem ministérios? Você pensa que não destrói vidas? Irmão, quantas ligações eu recebi de gente que foi acreditou nessa correntinha. Pastor, eu estava orando, eu estava clamando, eu tive uma visão, eu comecei a falar língua estranha, quando eu fui falar para o pastor, ele disse que era do diabo, eu não podia falar língua estranha, eu não podia ter visão, eu não era nem batizado. E agora, pastor, eu não sei o que que eu faço, como é que eu faço para ficar liberta? ficar liberta? De quem? Do Espírito Santo? Tem que ficar liberta dessas denominações desgraçadas aí que estão assassinando o vidro. É disso que Jesus tem que nos libertar. Falei, meu irmão, procura-te igreja, você teve visão, você falou língua estranha, o erro não está em você, o demônio não está em você, o demônio está lá no teu pastor. aí eles me amam. Os pastores são todos apaixonados por mim. Problema deles. Então, meu irmão, cuidado com regras. Quer saber a verdade? Vai para a escritura, dobra os teus joelhos e fala, afinal de contas, um dos títulos de Jesus é qual? Mestre. Não é mestre? A ninguém chamei de mestre porque só há um mestre que é o vosso senhor. Não é isso? Quer saber alguma coisa? O mestre está sempre pronto. Jesus é o homem mais requisitado de todo o universo e nunca está ocupado. É o mais requisitado, é o mais convocado, é o mais chamado, é o mais procurado e nunca está ocupado. Então, meu irmão, vai para lá, vai ter uma conferência com ele. Não espere ele marcar a hora contigo, ele está sempre pronto, marca você a hora com ele. Então, batismo, aí diz aqui, fórmula bíblica do batismo. Vou mencionar um pouquinho isso aqui porque também gerou alguns problemas. Jesus falou, e de batizai em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E uma das viagens que eu fiz a Minas, eu fui cercado por algumas pessoas, alguns jovens, que vieram perguntar se o batismo deles era válido, porque teria passado pela cidade um missionário cheio do poder, pregou e começou a batizar pessoas. Um erro que ele cometeu, porque não era a função dele batizar. as pessoas tem que entender o seu chamado ministerial. Jesus te chamou para atravessar o mundo pregando? Vai e prega. Lembra de Paulo? Jesus me chamou para evangelizar, pregar o evangelho, não me chamou para batizar, então ele tinha consciência. Aí ele falou assim, eu até batizei, batizei fulano, deutrano, ciclano e o deutrano. Outro se eu batizei, eu nem sei. Porque Jesus não me chamou para batizar, me chamou para evangelizar. Conhece que Paulo declarou. É exatamente isso. Então, você tem que entender, aí o missionário cheio do poder, segundo disseram lá, sinais prodígios de maravilha, expulsando demônio, curando inferno, foi resolver fazer um batismo. Provavelmente, na cabeça desse missionário, ele acreditava que quem fosse batizado estaria, como dizem até hoje, selado para a salvação. Você já ouviu falar isso? Que quem se batiza nas árvores, fica selado para a salvação? Tem cada história por aí, você nem imagina. Talvez o missionário acreditasse nisso. O que ele fez? Pregou, as pessoas viram sinais prodígios e maravilhas, ele falou assim, vou batizar. Todo mundo quis, camarada cheia do poder, as pessoas com uma mentalidade mais inferior, ou nada melhor do que ser batizado pelas mãos de um homem cheio do poder. Faz a mínima diferença. Não faz a mínima diferença. Porque o poder que está na vida de um homem não é transferido para a vida de outro. Não faz a mínima diferença. Isso é, como é que se chama essas histórias aí? História de carochinha. Resultado, então. Aí o missionário foi lá e começou a batizar as pessoas. Aí ele batizava. Eu te batizo em nome de Jesus. Amém. Vem o outro. Eu te batizo em nome de Jesus. Amém. Eu te batizo em nome de Jesus. Amém. Depois a multidão que foi batizada pelo missionário veio me cercar e perguntar se o batismo deles era válido. Mas não foram lá cheio de vontade? Por quê? Porque descobriram na Escritura que Jesus estava dizendo batizar em nome em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o missionário disse somente Eu te batizo em nome de Jesus. Amém. Eu te batizo em nome de Jesus. Amém. Eles acharam que o batismo deles não varia. Ou seja, o estudo, o conhecimento muito mínimo. Porque nós já vimos que quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. E quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é porque tem o Filho e tem o Pai. Quem tem um tem todos. Quem não tem um desses não tem nenhum. é isso que a Bíblia mostra. Então eu te batizo em nome de Jesus. Amém. Acabou, está encerrada a história. Porque se você invocou Jesus e você não invocou só Jesus. Você invocou o Pai e o Espírito Santo também. É isto o que a Bíblia nos ensina. Que ninguém tem um desses sem ter todos. Ou ninguém pode rejeitar um desses se não rejeita todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele falou assim Eu e o Pai somos um. Quer dizer, então ele não aceita ser dividido. Quando Jesus traz o seu conceito a sua doutrina dentro do conceito de Jesus Cristo já vem embutido o Pai e o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo que está na Terra para nós não ficarmos órfãos ele nos dá uma palavra dentro do conceito dentro dessa palavra dentro dessa revelação que o Espírito Santo nos dá já vem de bandeja o Pai e o Filho. aqui ninguém age sozinho. Nem o Pai que é soberano e Jesus falou que o Pai é maior do que ele nem o Pai age sozinho. Nomeou Jesus Cristo como seu executor. Tanto que lá em João Capitão I diz que quem criou o mundo? Jesus Cristo. Porque o Pai idealizou mas passou para o Filho a execução de trabalho. tanto que Jesus é chamado Verbo Divino ou seja ele faz a palavra do Pai se materializar. O Pai poderia agir direto mas resolveu nomeá-lo. Jesus poderia agir direto sobre a Terra mas resolveu nos nomear. Que bom, né? Então, irmão aí o missionário eu falei não, irmão o batismo você está válido. E aí comecei um pouquinho não tem perigo não, pode acreditar é um batismo válido tal agora não vai se confiar em batismo porque andar com Cristo é dia a dia. O ritual do passado ah, eu me batizei em 87 então eu estou bem? Não, eu estou bem se hoje hoje a minha vida corresponder aos conceitos de Cristo se não com batismo batismo de fogo batismo de água batismo de anjo batismo de arcanjo e todos os nomes de batismo que tem por aí com tudo isso se hoje eu não guardar os princípios de Cristo eu vou para o inferno e acabou a história e chego lá no inferno com bastante bagagem andar com Cristo é? todo dia é ser fiel até a morte da Tia Coroa da Vida então esse episódio também eu já vivi na minha vida nunca você vai confiar em nenhum ritual do evangelho o andar com Cristo é uma caminhada diária eu nem lembro que eu fui batizado tem irmãos aqui na igreja que são usados poderosamente e não são batizados porque nós temos uma dificuldade muito grande de batismo aqui nesse lugar tem igrejas que constroem e já constroem o batistério né? tem outros que moram perto de rios cachoeiras e fazem lá o batismo mas aqui não temos essa facilidade temos uma dificuldade muito grande com relação ao batismo mas sempre que temos uma oportunidade realizamos por quê? porque eu entendo que batismo ainda é uma doutrina bíblica evangélica a ser realizada é verdade você vê que quando Jesus realiza uma palavra dizendo falando de limpeza de purificação de santidade ele diz assim vós estás limpos por quê? por causa do batismo? não, pela palavra que eu estendi a palavra é aquilo no qual você tem que andar todo dia né? então seguindo aí na nossa página 19 nós vamos ainda comentar sobre quem tem que ser batizado por exemplo eu conheci no tempo da igreja batista eu conheci uma família de uma região bem carente do alto de um murro onde nós íamos fazer um trabalho constantemente e começamos a trabalhar com aquela família e a família começou a abrir as portas fazíamos um culto naquele lugar de repente os filhos já estavam se achegando quando o pastor estava ali tipo uns dois meses fazendo trabalho com aquela família cismou que tinha que batizar todo mundo quando ele falou assim não, agora o que falta para vocês é batizar eu senti aquele calafrio de reprovação senti que aquela palavra não fazia parte do projeto de Deus naquele lugar resultado o pastor insistiu a família não queria se via claramente na cara de cada um que não queriam se batizar não tinham ainda compreensão entendimento suficiente para isso resultado deu banho em todo mundo com 15 dias não se achou mais ninguém na igreja não se achou mais ninguém a casa quando nós chegávamos nós já não tinha mais ninguém os trabalhos que realizávamos no alto de um morro não tinha mais ninguém por quê? porque na cabeça do pastor ele queria sei lá consumar a obra né que nem aqueles irmãos que vão evangelizar em hospital aí você aceita Jesus diz a pessoa sim aceita então peraí vai lá no devedor pega um copo d'água e tem que completar a obra né irmão que a pessoa aceitou Jesus tem que ser batizado não tem nada disso é isso é bobeira falta de entendimento então aqui vai dizer quem quem tem que ser batizado quem batizado não é quem quiser é quem quiser você não pode dizer ou um pastor não pode dizer irmão você tem que se batizar a obra de cumprir os os passos da doutrina do evangelho essa obra não pode ser imposta a obra do evangelho só é válida quando ela é feita voluntariamente isso é que nos difere de todas as outras religiões o Espírito Santo nos chama insta conosco peleja e tal mas o seu livre arbítrio ele sempre é respeitado isso é característica do evangelho de Jesus Cristo então esse negócio de impor não tem valor então quem vai se batizar é quem quiser se batizar agora se Deus tem um plano vamos assim dizer em que esteja considerando o batismo um ponto principal na vida de um ser humano se Jesus tratou com aquela pessoa e disse eu quero que você se batize e a pessoa se põe em uma posição rebelde aí é outra história ela não vai alcançar mais nada para frente se aquilo for um degrau exigido por Deus mas se até então sei lá das considerações de Deus aquilo não estivesse sendo exigido a coisa vai em frente tem lugares por aí no globo terrestre que a água custa mais caro que um barril de petróleo sabia? existe ali uma região da Ásia que eles importam água você sabe que é uma nação não ter água? compram água do Brasil uma situação bem difícil aí imagina num país que não tem água que paga água mais caro que o barril de petróleo você vai e monta uma piscina para expressar não banho nas pessoas batizando aí vem aquelas doutrinas o batismo por imersão o batismo por aspersão vamos seguir para a gente entender um pouquinho isso? aqui diz assim na página 19 letra A batismo e suas interpretações aí diz ao longo dos tempos tem tem surgido né? seria poucas diferenças doutrinares com relação ao batismo as quais em nada ferem a doutrina do evangelho ou o tema central das escrituras a palavra batismo é transliterada no grego batismo que significa emergir mergulhar ou ainda dominar por exemplo em Romanos 6.3 aqui temos alguns símbolos ensinando que o batismo é por imersão como sepultados pelo batismo plantados a semelhança da sua morte pelo batismo etc outros exemplos estão no batismo de Jesus e no do Eunuco Mateus 3.16 atos 8.38 nas expressões desceram a água e saíram da água observação havendo possibilidades ao batismo por imersão assim poderemos proceder por uma questão de tradição porém não devemos esquecer que há partes do grupo terrestre onde há grande escassez de água e não será possível a imersão isso são detalhes e missionários já viveram isso missionários já tiveram um problema sério com organizações do estado com a lei vamos assim dizer porque num lugar onde o copo d'água é valiosíssimo o camarada vai e monta um tanque e batiza pessoas e depois joga com a água depois pegam a água e joga fora logicamente aí deu um problema os missionários tiverem esses problemas porém eu quero mostrar aqui até mesmo isso está aqui como um roteiro essa apostila ela é muito como um roteiro para nós comentarmos certas coisas por isso que aqueles que muitas vezes chegam aqui e levam uma apostila dessa e pensam que podem sair por aí dando aula vão quebrar a cara o conteúdo do seminário não é só o que está aqui é o que vem aqui também o conteúdo desse seminário projeto de Jesus não é só papel é aqui então por exemplo isso está aqui tem coisa que está aqui e eu não concordo com elas mas elas têm que estar aqui por exemplo a expressão quando se usa vamos lá por exemplo aquele eunuco e Felipe e diz que eles é desceram as águas depois saíram das águas os batistas por exemplo onde eu convivi muito tempo os batistas usam esta expressão para dizer que o batismo invariavelmente tem que ser por imersão pega a pessoa coloca a pessoa totalmente dentro da água e depois tira e eles se baseiam uma das passagens é essa quando você tem que batizar pessoas idosas 60 70 anos aquela daninha 78 anos colocar a pessoa totalmente dentro da água meu irmão cuidado você pode ser acusado de assassinato por afogamento você pensa que isso não é sério você não sabe o que eu já vi de experiência nesses 23 anos de evangelho a coisa é muito séria mas detalhes à parte vamos lá então desceram as águas essa expressão que aparece lá em atos não tem nada a ver com batismo imersão desceram as águas eles poderiam simplesmente estar descendo uma rampa uma colina simplesmente porque onde se tem água normalmente é a região mais baixa a água não fica na região mais alta a água fica então eles estão passando com a carruagem na estrada o eunuco diz olha essa água aí que impede que eu seja batizado é então desceram as águas não quer dizer desceram as águas quer dizer imersão será que Pedro batizou aqueles 3 mil depois dos 5 mil tudo por imersão como é que foi aquele batismo como é que era o batismo de João Batista historicamente tem relatos até em filmes que exemplificam bastante João Batista nem tocava nas pessoas as pessoas chegavam e ajoelhavam ali ou agachavam diante de João Batista e levantavam e acabou a história hoje se criou um monte de palhaçada o evangelho está cheio de palhaçada não é um evangelho puro mas o evangelho por aí está cheio de palhaçada cheio de ritual inútil cheio de coisa sem sentido então desceram as águas e saíram das águas não tem nada a ver quem foram imersos como costumam dizer os batistas e aqui também diz a palavra original batismo que tem como significado como tradução imergir mergulhar mas ainda dominar como Jesus está usando como a escritura está usando essa palavra e nós vemos que batismo antes de ser literal tem que ser simbólico como normalmente é a escritura cheia de simbologia cheia de profecias cheia de interpretações que só são entendidas mediante uma revelação porque se a bíblia fosse um livro fácil qual que eu não compreenderia mas a escritura diz derramarei água sobre o sedento derramarei água sobre o sedento o que é água? e o que é um sedento? é aquele que reconhece a sua necessidade dessa palavra derramarei como vai derramar? que derramar é esse? então Deus está dizendo derramarei água sobre o sedento não está falando de água nem está falando de quem está com sede e o derramar dele não é pegar balde e jogar nada em cima de ninguém então a bíblia é um livro simbólico batismo nas águas significa que a pessoa estará envolvida ou como diz a última expressão aí né dominada dominada por uma doutrina o batismo que tem como símbolo água que é igual a palavra então a pessoa vai estar dominada pela água essa água essa palavra significa a doutrina do evangelho de Jesus Cristo é isso que facilmente eu identifico não estou negando o batismo nenhum ao contrário eu creio que deva ser batizado não estou esquentando com esse papo de imersão de aspersão não estou esquentando com isso não estou nem aí porque primeiro dizem os historiadores e pesquisadores que Paulo teria sido batizado por aspersão Ananias batizou Paulo com uma cuia e jogou água na cabeça dele esse foi o batismo de Paulo quem vai provar o contrário aquele ladrão que estava lá na cruz foi salvo sem batismo então eu só estou querendo demonstrar que esse fato não é exatamente como muita gente está falando por aí se você acabar se rendendo aos conceitos que existem por aí ao invés de você crescer espiritualmente ter uma mente liberta você acaba regredindo e atrofiando a sua mente por exemplo tinha um folheto que trouxeram aqui em nosso meio algum tempo atrás e o camarada no intervalo do nosso seminário ele veio me dar um folheto eu entendi claramente a maneira dele tentar me afrontar nunca mais ele vai tentar fazer aquilo nunca mais na vida dele enquanto ele me vê ele nunca mais vai tentar afrontar pelo menos alguém do ministério de geração de Jesus Cristo mas quem dizia que nós temos que ser batizados em água corrente a Bíblia diz aonde que a Bíblia diz então temos que tomar cuidado com as regras que os homens inventaram com as regras que não existem na escritura logicamente quais doutrinas que os homens inventaram quais interpretações que os homens inventaram nós precisamos tomar muito cuidado senão ao invés de crescer volta para trás ao invés de crescer daqui a pouco estamos batizando crianças você sabia que tem igreja batista que já celebra a primeira comunhão não vou nem rica a coisa é muito séria só que eu não consigo é muito irônico você sabia que tem igreja batista que celebra a primeira comunhão não sabia não né pesquisa na internet você vai ver o susto toma calmante primeiro você sabia que tem igreja presbiteriana que celebra a primeira comunhão não sabia você sabia aquela missa de 15 anos que a igreja católica faz não tem negócio de 15 anos aí você sabia que batistas metodistas e prebiterianos fazem a mesma coisa cuidado com as doutrinas vai regredindo 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 daqui a pouco está colocando a estátua do papo lá dentro da igreja bom só para concluir então esse último significado da palavra batismo que significa dominar eu até coloquei algumas coisas escritas aí nos dá o entender que nós seríamos dominados pela doutrina do evangelho que tem toda essa tipificação aqui agora para que eu seja dominado por alguma coisa o que é necessário? é necessário que eu me renda voluntariamente amém? sem resistência então é por isso que o batismo só tem valor quando é um ato voluntário se não é voluntário não tem valor ah você se batizou por quê? não porque o pastor falou que eu já estava na igreja há 5 anos eu tinha que me batizar eu já ouvi isso tipo não me recordo agora se era um irmão no episódio ou uma irmã quando a irmã foi se batizando eu falei pô irmão você não é batizada não? não, não tem 3 anos mas agora que eu vou me batizar eu falei ah tá, amém aí passou outro irmão é, mas já era a hora né? já era a hora por quê? o que eu tenho a ver com a vida dos outros? cada um faz a sua vida do que quiser eu só me batizei quando achei que eu queria me batizar porque eu li na escritura e achei que deveria me batizar só isso agora se outros tem livro e acham que não tem que se batizar segue seu caminho uma coisa é marcante nesse evangelho nós não temos autoridade para dar opinião na vida de ninguém isso é marcante isso é doutrina vamos lá uma paradinha então e daqui a pouco a gente volta vamos lá vamos lá